Voltei depois de uma viagem chiquérrima amiga para Londres, tá? Veio o príncipe Harry com a sua princesa diva demais Estamos aí na luta, eu sei que você queria saber se eu estava ou não estava na luta Se eu continuo, se eu não continuo, se eu tô matando esse leão ou se o leão tá me comendo O leão me comeu alguns dias, mas eu estou matando o leão esses últimos tempos E agora eu vou mostrar pra vocês uma saladinha que eu estou fazendo, comendo Porque eu tenho muita preguiça de cozinhar O meu problema nas dietas é cozinhar Eu tenho preguiça de fazer essas comidas e eu tenho que aprender a fazer Porque é muito importante ser uma mudança, um novo estilo de vida Mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a minha saladinha Pra comer com a minha carninha, tá? 100 gramas de carne Pra ir já perdendo essas gorduras horríveis, tá amiga? Vamos lá aprender Enquanto a minha carninha está assando aqui no óleo de coco Vou mostrar pra vocês a minha salada, tá? Já coloquei aqui, adiantei um pouquinho pra não demorar Um pouquinho de óleo de olívia Foi demais Eu sempre coloco, essa aqui é uma salada mix É um temperinho já pronto pra salada Muito bom Aí você pergunta, tem muito sal de blá 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 Pessoal, tem pouco carboidrato nesse aqui, tá? Então pra mim tá beleza, tá demais, tá legal Cenoura, cebola, tomate, queijo branco E aqui as minhas olívias Aqui rúcula E aqui eu tenho mais um pouquinho de salada, tá? Agora é só você pegar isso aqui Só você pegar isso aqui e fazer assim, ó Tcham É que eu tô fazendo com uma mão só Aí é o óleo do borogodó Mexe pra lá, mexe pra cá Alface Aqui já tá o queijo branco E eu coloquei a olívia Rúcula E a gente joga o nosso alface aí dentro Ô, eu tenho que comprar um tripé, né? Pra ficar uma coisa mais chique, amiga Aí você só mexe, coração Mexe, 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 mexe pra lá Mexe pra cá E aí está pronta a nossa salada Super diet, super light Pra comer com a nossa carninha E perder essa bunda grande Pronto Agora eu vou comer Olha só Minha salada com um pedaço de carne Lógico A minha pimenta Eu só acrescentei um pouco de feijão vermelho Simbita Só acrescentei um pouco de feijão vermelho aí E agora vamos passar pra dentro, pessoal Que eu tô desde de manhã Só com uma tapioca Pois é, essa foi a salada Eu espero que vocês tenham gostado Eu sei que muita gente vai falar Ah, mas tem feijão Pessoal, só um pouquinho É melhor do que comer o arroz e o macarrão, né? Então vamos cortando, cortando Daqui a pouco não tem mais nada de carboidrato Super diet, light Perder essa bunda Até o próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo Um beijão a todos Tchau, tchau Tchau